E aí, tudo bem com vocês? Uma excelente tarde pra você, pra sua família, pro pessoal do trabalho aí. Um beijo pra todo mundo que tá ligadinho no SBT e você. Muito obrigada pela companhia de todos os dias. Meio dia 19 estamos ao vivo e hoje o programa tá demais, veja só. Você acumula muitos documentos na sua casa? E aí, quando podemos jogá-los fora? Vamos falar também sobre a organização do escritório, como guardar os documentos importantes em pastas especiais. A importância dos livros infantis na vida das crianças e também dos papais e mamães. Por que é tão importante ler histórias pras crianças? Tudo isso agora, no SBT e você. Viu só quanta coisa legal? Vamos dar um jeito aí nesse seu escritório? Vamos arrumar tudo numa pasta bem bacana pra você não sofrer mais na hora de guardar documento? E se você tem criança em casa, vamos conhecer o porquê que é tão importante ter esses livros, né? No desenvolvimento das crianças, tá bom? Mas antes de tudo isso, eu quero dar um recado pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Vamos conhecer junto agora os prêmios do Saúde CAP dessa semana. Olha lá, no primeiro prêmio são 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro 15 mil e no quarto 200 mil reais. E tem também os giros da Sota, que estão maiores dessa vez, com 10 prêmios de 1.500 pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois você acompanha o sorteio, que acontece domingo, dia 5 do 8, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte pra você. Vamos falar do nosso primeiro assunto? É o seguinte, ó. Você guarda documento aí na sua casa? Vamos lá, você paga uma conta. Pagou. Onde você põe essa conta depois? Você guarda? Você joga fora? Agora, você tem conta aí de 2010, de 8 anos atrás? Até quando a gente tem que guardar as nossas contas, os nossos documentos? Ou o que a gente pode descartar? O que a gente pode digitalizar e deixar no computador? Não é verdade? Vamos dar um jeito em tudo isso, porque guardar coisa demais em casa não faz bem, não. Só acumula energia lá e espaço também que você perde. Eu vou conversar com o Lucimar Sasso, que é professor e investidor. Meu amigo, tudo bom com você, Lucimar? Tudo bem, Emíria? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada. Não é verdade isso, Lucimar, que às vezes a gente vai acumulando tanto papel dentro de casa com receio de que um dia eu vou precisar comprovar isso. Comprovar que eu paguei uma conta, comprovar que a escola das crianças está em dia, ou até guardar olerites e tudo mais, né? É importante nós guardarmos os documentos em casa? E quando que eles ficam caducos? Exato. É importante guardar os documentos, porém não exagerar muito, né? Conheço pessoas que exageram de um lado quanto do outro, pessoas que às vezes nunca guardam nada e aí um mês depois precisa daquele comprovante, daquela garantia e acaba não tendo onde buscar. E pessoas que guardam durante 10, 15, 20 anos, o que também em algumas ocasiões é muito tempo. Então, em média, a maioria dos documentos, a gente vai explicar mais detalhadamente daqui um pouquinho, é por volta de 5 anos. Mas cada um tem as suas particularidades. Que eles caducam, no caso, caducam, significa que eles não têm mais o valor necessário que você pode jogar fora. Lucimar, por exemplo, uma escritura de uma casa, né? Eu tenho essa casa desde 1990. Essa escritura eu tenho que guardar, é um documento importante. Exatamente, esse é um documento que você vai guardar o resto da sua vida. Então, deixa um cantinho lá reservado, enquanto você viver, deixa lá. Deixa lá. O que mais que tem esse mesmo peso aí da escritura de uma casa, por exemplo, que a gente tem que guardar para sempre? Os nossos documentos pessoais? Os documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento também. É importante que você guarde isso para o resto da vida. E alguns documentos que, às vezes, a gente nem dá muito valor, que é... Quando você tem algum utensílio eletrônico, por exemplo, você não guardar somente no tempo da garantia. Você guardar enquanto esse aparelho eletrônico tiver uma vida útil, né? Por quê? Existe o que nós chamamos de problemas ocultos. Ele já vem com o problema de fábrica, mas acabou a garantia e depois que descobriu esse problema, já veio de fábrica. Então, é possível, em alguns casos, você conseguir reaver o conserto do aparelho, mesmo que esteja fora da garantia. E você estava falando que mais ou menos cinco anos para os documentos caducarem, né? Então, fazendo uma conta retroativa aí, deu cinco anos para trás, você pode jogar fora alguns documentos. Depois a gente vai te falar qual que realmente você pode jogar e qual que você tem que guardar, tá? Agora, isso é uma média geral para tudo, para todos os documentos esses cinco anos vale? Ou tem documentos que é melhor guardar por oito, tem documentos por dez, tem documentos que não, paguei, eu posso já descartar, porque eu tenho outras maneiras de comprovar que aquilo está pago. Tá bom. Hoje, com a digitalização de documentos, alguns bancos, por exemplo, já te dá tudo isso virtual, online, onde você grava no seu computador, no seu celular, no HD externo, seja lá o que for, ou na própria nuvem, né, que o pessoal fala. Então, é interessante você ver lá esse tipo de comprovante, se dá para você guardar digital. A maioria deles, né, dá para você guardar digital. Uma escritura de uma casa já não é possível. Já não, né? Agora, comprovantes bancários, principalmente, todos eles já dá para guardar digital. Entendi. E, por exemplo, como você disse agora de um documento que eu preciso de um... mostrar que eu paguei, né? Esse comprovante, esse recibo, no caso. Vamos supor que esse recibo não exista, que eu perdi alguma coisa. Se eu tirar um extrato do banco, ou se eu for depois no banco, eu consigo ter um documento de volta? Consegue. Inclusive, quando você paga no caixa eletrônico, né, ele te dá aquele papel, normalmente é meio amarelinho, aquilo lá se apaga no decorrer do tempo. O banco, ele é obrigado a exigir, a exigir não, a fornecer para você um documento que ele não se apague no decorrer do tempo. Então, se caso o seu apagou, você pode voltar lá e falar, ó, quero um documento agora. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Tá. Então, eu já ouvi dizer que tem que tirar, por exemplo, um xerox desse papel amarelinho aí para guardar. Sim, xerox é interessante. Mas daí haja papel, né, Lucimar? É muita coisa. Porque já imaginou quanta conta que a gente paga, né? O legal é tirar uma foto, ou digitalizar, guardar no computador, para não ter o transtorno de ir lá e voltar no banco e perder tempo. Agora, se você voltar lá no banco, o banco tem que te oferecer novamente esse comprovante. Ufa! Então, você perdeu alguma coisa aí, se você é uma mira filisola da vida que vira e mexe, perde o papelzinho, você pode pedir no banco de novo que eles te dão um comprovante. E olha, não sou só eu, não, que perco comprovantes, viu, gente? Tem muitas pessoas que são totalmente organizadas e tem outras que não, como o Lucimar falou, né? A nossa equipe foi até as ruas para saber, você guarda contas e documentos e comprovantes e por quanto tempo você guarda? E você aí de casa? Também quero saber, viu? Manda no nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada na matéria. Você é uma pessoa organizada? Não, mais ou menos. Eu procuro ser organizado na medida do possível, né? Eu acho que é importante a gente ter um senso de organização, não deixar as coisas para a última hora, cuidar desse roteiro, exatamente para evitar os embaraços, né? Bom, geralmente, não sou muito organizada, a gente tem uma pastinha que a gente vai colocando lá dentro e aí vai pagando à medida que o dinheiro vai entrando. Isso sempre eu fui e sempre você. Ensino também meus filhos e meus netos a ser super organizado. O cara organizado tem tudo na vida. E as contas de água, luz, telefone, você guarda certinho? Qual que você guarda? Ah, eu costumo ter um critério de guardar. Aí eu pago as contas, põe na gaveta, entendeu? E deixo lá na gaveta. Hora que procuro, se eu achar, tem. Se eu não achar, vem, né? Mas tá lá na gaveta. Aí você acaba recorrendo à internet, né? Baixa a segunda via, essas coisas todas. Ou quando é alguma loja, alguma coisinha, você vai até o local para pedir. E falando em internet, você tem conta digital, tanto no computador ou no celular? Tenho. Tenho conta nos dois, no celular e no computador. E aí é mais fácil de organizar? Sim, aí sim. Aí é só clicar lá que você já encontra. Mas a gente ainda tem a mania do papel, né? Infelizmente. A gente ainda tem o hábito de guardar as coisas em papel. Ah, hoje é indispensável, né? A gente tá atrelado à questão da internet e é um suporte muito favorável para poder adiantar também o nosso roteiro e faz parte também da dinâmica no meu trabalho no dia a dia. É isso aí. Olha, ficou agora uma dúvida aqui que ela falou que eu fiquei pensando, Lucimara. Eu posso, por exemplo, pegar uma conta, pagar, tirar uma foto dela com o comprovante e jogar tudo fora? Sim. Ficar só com essa foto? Exato. No caso de pagamento de contas, isso é plenamente possível de fazer, que aí você economiza papel. Muito bem. Olha que legal. Lembrando que agora tem as empresas, por lei, né? Ela tem que mandar uma vez por ano o comprovante de todas as contas. Então, uma conta de água, você recebe um documento só, que já diminuiu o número de papéis. Aí eu posso guardar essa quitação e jogar todas as 12 continhas fora. Exatamente. Muito bem. Vamos eliminar espaço na sua casa e vamos organizar também? Já volto, tá, Lucimara, para a gente continuar batendo papo? Que agora eu vou falar com a Tatiana Polotto, que ela é empresária e sabe tudo de organização, de pastas e tudo mais. Tudo bom, Tati? Tudo bem, Miriam. Bem-vinda. Obrigada. A OSBT e você. É o seguinte, hoje não tem jeito quem não quer, tá? Porque a variedade de pastas e de organizadores das lojas são enormes, né? Tem muita opção. Você trouxe hoje aqui só uma mostrinha, né, Tati? Algumas, as que o pessoal prefere usar, mais didáticas. E dá para organizar, então. Na tua casa, como é que é? Você organiza suas contas como? Organizo. Eu tenho uma pastinha, assim, de boletos, avencinha. Isso. Eu coloco tudo aqui, o que vai vencer, por dia. Chegou no dia, eu pego, pago e volto para outra. Que é a contas pagas. Isso, a contas pagas. Olha que da hora, né? A gente pode, então, organizar a vida. Pode. Então, daqui a pouco eu volto aqui, porque a gente consegue fazer as etiquetas também. Olha que legal. E tudo isso, gente, custa muito pouquinho, viu? Você pode deixar tudo organizado aí, custando pouco. Ah, é tão bom, né? Organizar os papéis, né? Parece que fica tudo mais leve, não é? E daí, na hora que você vai procurar alguma coisa importante... Você não perde tempo, né? Nas coisas que estão ali, que às vezes não são tão importantes. Então, daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais um pouco. Combinado? Porque agora eu quero falar de leitura, gente. Olha só. Que ler é uma delícia, não resta dúvidas, não é mesmo, gente? A leitura é um momento muito prazeroso, que traz diversos benefícios para nós adultos. Você imagina para as crianças, então, né? A gente vai falar agora dos livros infantis. Eles podem ser ótimos aliados para pais, para educadores. Eles têm uma linguagem leve, lúdica, adequada. Deixa o imaginário das crianças bem bacana. Mas como escolher tudo isso, né? Como escolher o livro certo? Será que pela idade? Será que eu posso deixar o meu filho escolher o livro que ele quer? Eu vou falar com a Leandra Jus Terreira, que é gerente do ensino fundamental. E ela sabe tudo desses livros maravilhosos. E aí, Leandra? Prazer. Prazer, meu. Bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Que bancada mais colorida, deliciosa de olhar. Eu fiquei apaixonada. E como você disse, a leitura é maravilhosa, né? E é um processo que acontece da interação do leitor com o livro. Sim. E é um processo que acontece ao longo da vida, pelas experiências que a gente vivencia, e que precisamos de um adulto. Enquanto crianças, precisamos de um adulto pra nos tornarmos leitores. Não nascemos leitores. É verdade. Nos tornamos leitores ao longo da vida. Quando a criança ainda não sabe ler, Leandra, mas já entende, né? É o papai, a mamãe, titio, vovó que leem essas historinhas ali. Como a gente vê nos filmes, muitas vezes, e eu acho super bacana a gente adquirir esse hábito de ter a leitura na hora de dormir, né? Isso já vale como um exemplo e como uma iniciação pra criança? Vale muito, vale muito. Desde bebê, a criança precisa ouvir histórias. Então, o adulto, enquanto os pais em casa e o professor na escola, ele tem que modelizar essa leitura. Ele é o modelizador. Pra que ao longo da vida, as crianças vão adquirindo os comportamentos leitores. Certo. Então, é muito bacana você iniciar com os livros enquanto bebês, né? Dá um exemplo pra mim. Então, os bebês, eles ainda não têm, por exemplo, todos os procedimentos que o adulto tem. Então, muitas vezes, no início, eles vão morder, eles vão rasgar. Por isso que precisa sempre da supervisão de um adulto. Esse aqui, assim, o que ele é? Pra criança ter o... Isso, pra trabalhar o tátil também. Gente, que gracinha. Mas, assim, enquanto bebês, eu não preciso necessariamente só desse tipo de livros. Eu posso ter um livro também, por exemplo, A Ilha do Tesouro, que é um dos clássicos. Eu posso também contar essa história. Certo. Não tem problema. Não é porque um livro não tenha tanto... Que a criança não lê. Isso. Não, não é que o livro não tenha... Só tenha desenhos. Não, eu preciso... Eu posso ter textos também. Tá. E a gente vai percebendo, ao longo das etapas, que enquanto bebê, às vezes, ele não consegue nem segurar o livro direito. A medida que os pais vão lendo histórias e os professores, eles já começam a ler pros amiguinhos também. Ah, gente. Então, é muito bacana. É muito bacana. Eles vão folheando e te contando a história. E eu vou te contar... Como se eles estivessem lendo. E eu vou te contar que celular nenhum paga isso. Não, não paga. Ou melhor, celular nenhum substitui isso. Não substitui. Não substitui. Vídeo, uma historinha, tudo bem, o YouTube, que eles não saem. Isso aqui, ó. Você focou agora no meu dedo aqui, Douglas. Isso aqui, ó. Pegar num livro, sentir o cheiro do livro. Ver a mãe segurando um livro. Ah, é muito gostoso, né? É muito. Eu lembro quando a minha mãe lia a historinha pra mim. Sim. Ah, não. Você olhar pra cara do seu pai e da sua mãe ali e ficar imaginando tudo aquilo que ele tá falando... É demais, né? É. É demais. É demais. E a gente tem que ter também o cuidado com a qualidade desses livros. Entendi. Então, por exemplo, um livro que traz uma história resumida, ele não enriquece tanto. Tá, porque não tem os detalhes pra criança florear. Isso, não tem os detalhes. O enredo, às vezes, o enredo é muito curto. Então, a importância é de se ter bons livros, né? Bons livros, boas histórias, porque aí o vocabulário da criança, o repertório, ele só tem a acrescentar. Eu tô dando uma olhada aqui. A maioria é capa dura. Sim, é porque... Tem algum motivo isso? Esses são próprios pra bebês. Tá. Mas não impede também da gente ter capa dura até pra adolescente. Tá. Na infanto juvenil. Não impede, não. Ai, gente. Olha esse aqui de pontinha. Então... É. Isso já... Fala sério. Trabalha matemática. Que gracinha, né? Ai, se eu tivesse um desse quando era criança. E uma coisa bacana é que, assim, as crianças menores, de 3, 4 anos, elas têm um certo interesse por livros que contam sobre animais, sobre famílias. Então, é importante também, quando os pais forem comprar, que comprem esses títulos, esses temas. Coisas que a criança gosta. Coisas que a criança gosta. Depois, na faixa etária dos 4 ou 5 anos, eles já vão se interessar mais pelos contos de fada. Tá. Né? Então, a importância dos clássicos, Chapeuzinho, Cinderela, Bela Adormecida. Então, a importância da leitura desses clássicos pras crianças. Perfeito. Depois, ao longo do ensino fundamental, que a gente fala do primeiro ao quinto, a criança já vai escolhendo o seu gênero. Então, é por isso que tem que ter uma diversidade. Então, eu não posso também só ter livros de contos. Eu preciso ter, o livro de contos é narrativa, mas eu preciso ter poemas, eu preciso ter os poemas musicados, principalmente enquanto bebês. E tem muita variedade, né, Leandra? Muita, muita. Vamos fazer o seguinte, no outro bloco eu vou vir aqui pra você me mostrar mais ou menos qual é o primeiro livro de um nenê que a gente pode comprar, né? Porque a gente não pensa nisso, né? Nasce um bebezinho, a gente não pensa em dar um livro, né? E tem, e tem sim. Logo pra bebê já pode, já pode sim. E depois a gente vai subindo essas etapas até na hora que a criança já tá alfabetizada e consegue ler sozinha. Combinado? Então eu já volto. Ai, que legal, né? Adorei, adorei, adorei. Ó, agora eu tenho um recadinho pra você que precisa comprar produtos de armarinho. Gente, essa loja é demais. Artesanato, tudo que você procura, você encontra na Casa das Linhas. Então eu quero que você confira junto agora com o meu amigo Mário as promoções deste mês. Olá, eu tô aqui pra convidar você pra vir na Casa das Linhas, viu? Aqui você vai encontrar grandes promoções e preços bem legais pra esse mês de julho que está demais. Dá uma olhada nesse tecido xadrez pra bordar a R$ 27,90 ao metro. Tem tecido de poá várias cores a R$ 26,90 ao metro. Tem tecido com estampas novas a R$ 28,90 ao metro. Aproveita pra vir comprar tecido pra toalha de mesa a R$ 14,90 ao metro. Tem barbante barroco mesclado grande R$ 24,90. Tem barbante barroco pequeno R$ 13,90. Ah, tem lãs a partir de R$ 4,50. E tesouras a partir de R$ 10,90. Agora você também vai encontrar colas pra artesanato a partir de R$ 2,90. E ó, são mais de 25 cursos gratuitos pra você fazer aqui na Casa das Linhas. É só você comprar o material na loja e fazer os seus cursos à vontade. Aqui no Calçadão da Marechal Deodoro, no centro de Araçatuba 125. E na Saudades, R$ 589,00 em Birigui. Corre pra cá, Casa das Linhas. Obrigada, Mário. Você viu só como é bom comprar na Casa das Linhas? É a tradicional loja de armarinhos de Araçatuba e região. Então corre lá, não perca mais tempo. Calçadão Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Araçatuba. E também em Birigui, na Rua Saudades, número 589, no centro da cidade. Ok? Corre pra lá e economize pra valer. Ó, a gente vai pro intervalo agora. Na volta, a gente vai mostrar as pastas, vai te ensinar como é que você organiza essas contas de uma vez por todas. Saber o que mais a gente pode jogar fora, o que não pode. E falar um pouquinho também dos livros infantis, tá bom? A escolha com a idade correta. Eu já volto. Meio dia e 39. Espero que a sua tarde esteja deliciosa. Obrigada pela companhia de todos os dias. E agora, a gente vai conhecer a Reequilibre Físio. Gente, é uma clínica que atende a todos. Mas a maior demanda hoje são as crianças especiais. Vamos conhecer a estrutura? A Reequilibre atende crianças que possuem síndrome de Down, autismo, microcefalia, além de tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. A clínica engloba as melhores e mais atuais abordagens de tratamentos. A Reequilibre é referência na região por ser uma clínica atualizada e sempre com novas tecnologias para os tratamentos. E, claro, aliada a profissionais altamente capacitados. São duas unidades em Rio Preto. Avenida das Hortências, número 887 e Avenida Fernando Costa, 829. Você viu só que estrutura fantástica, gente? Acesse o site, conheça um pouquinho mais, reequilibrefísio.com.br ou ligue para eles no 17 30 21 86 86, tá? Aproveite, porque a clínica Reequilibre Físio é um espaço para o corpo e para a mente, para todos nós, né? Eu estou batendo um papo com o meu amigo Lucimar Sasso, que é professor e investidor. A gente falou aqui no primeiro bloco, né? A respeito do tanto que a gente guarda de contas e, às vezes, guarda a mais. Ele já deu umas dicas para a gente, mas agora a gente vai afunilar um pouquinho mais o assunto. Lucimar, por gentileza, vem aqui comigo para a gente falar das contas determinadas que você tem aí em casa. O que pode jogar fora, o que tem que guardar e, se tiver que guardar, por quanto tempo? Vamos começar, então? Então, aluguel, Lucimar, quem paga aluguel vai receber lá o boletão todo mês, que não falha, com o valor. Essa pessoa pode pagar esse aluguel pela internet, ela pode ir na boca do caixa, pagar na boca do caixa e sair com comprovante, né? Ela pode ir na imobiliária, pagar em dinheiro, a imobiliária tem imobiliárias que aceitam, né? Exato. Já dão um recibo também. Esse recibo do aluguel, tem que guardar? Bom, esse recibo do aluguel é recomendado, né? Que você guarde ele de 3 a 5 anos. Tá. Você recebeu ele no papel, independentemente da forma de pagamento, tira uma foto, a digitaliza, guarda no computador, se quiser guardar o impresso também, tá? Mas recomenda-se pela lei que você guarde ele durante 5 anos, porque você pode ser cobrado até no período de 3 anos. Então, você guardando de 3 a 5 já está mais garantido. Muito bem. É sempre bom guardar o boleto que chega, grampeado com o recibo, o comprovante. Exato. Se puder tirar uma foto dos dois, eu acho que... Melhor ainda. Não custa nada, né? Não custa nada. Joga na nuvem, não pesa, acabou. Ok, de 3 a 5 anos. Pode passar? Os serviços, né? O que seria a água, a luz, o telefone, a internet. Exato. Ou seja, esses boletos que vêm picados todo mês e que somam uma papelada, né? Sim. Por ano. Tá. Esses daqui a gente guarda por 5 anos também, né? 5 anos. A maioria acaba sendo por volta de 5 anos. Esse daqui você tem que guardar durante 5 anos. Só que o mais interessante é que você guarda todo mês durante um ano. Depois de um ano, né? A operadora de celular, de energia elétrica e a de água, ela te manda um outro comprovante de quitação durante os últimos 12 meses do ano. Então, aí você pode descartar aqueles mês a mês para jogar um pouco de papel fora e guarda só aquele comprovante nos últimos 12 meses e vai acumulando. Então, você acumula durante 5 anos 5 documentos ao invés de armazenar 5 vezes vezes. Exatamente, né? E aqui nesse caso é que você falou que eu posso também tirar uma foto do comprovante e já jogar ele fora. Exato. Se você tirar uma foto... Essa foto vai ou eu preciso digitalizar? Tá. O ideal seria digitalizar por questão da qualidade, né? Às vezes tem algum código ali que só a foto não vai conseguir pegar, um código de barras, algum numerozinho pequenininho. Se você puder digitalizar para manter o mesmo padrão de qualidade, aí não tem problema. Melhor. Se não, bate uma foto do comprovante lá para não perder com o tempo, né? Que ele some e depois você não tem como comprovar que está pago. Então, de 3 a 5 anos também, depois... Isso daqui é 5 anos. Essa tem que ser 5. Essa tem que ser 5. Tem que ser 5. Ou então, depois tira o... Quando chega o comprovante de quitação dos 12 meses, joga fora e fica só com o comprovante dos 12 meses. Ufa, né? Tem contas agora que chegam até por e-mail, né? Até por e-mail. Eles nem imprimem mais, né? Para usar papel e tudo. Ah, eu acho isso uma maravilha. Vamos lá. Pode mudar. Os tributos. Os tributos são as taxas. É, são basicamente os impostos que a gente tem que pagar. IPTU, IPVA, imposto de renda. Então, esses impostos você também precisa guardar durante 5 anos. 5 anos. Os comprovantes. Agora, por exemplo, o imposto de renda, você não guarda só o recibo durante 5 anos. Você tem que guardar todos os comprovantes. Certo. Esse talvez daria um pouquinho mais de trabalho se você tiver muitos comprovantes de renda ou de dedução. A mesma coisa. Se você quiser digitalizá-los, você pode digitalizar, mas com uma alta qualidade. Se você bater foto de qualquer jeito e faltar um código de barras, um numerosinho, um código, isso talvez não vai servir para você como comprovante lá na frente. Entendi. Isso daqui já são coisas mais, não mais sérias que as outras, né? Mas eu acho importante, porque se você tiver em débito com a Receita Federal, a multa é altíssima. Você tem que comprovar de alguma forma. Os carnês de IPTU tem que guardar também o próprio carnezinho? Ou a prefeitura já tem lá que está tudo pago e depois se você precisar, você vai até lá? Tá bom. Aqui na prefeitura de Rio Preto a gente consegue fazer tudo pela internet. Então é impossível você ir lá no site, pegar a segunda via, né? Então dá para fazer tudo digital. É uma coisa mais moderna. Agora cada cidade funciona de uma maneira. Então dá uma olhada aí na prefeitura da sua cidade, né? Até onde você tem que guardar ou até onde você pode confiar no que eles têm lá. Ok, pode passar. Ah, e plano de saúde, né? Chegou, paguei. Vale, tenho que guardar ele também ou só mantendo a minha carteirinha já está bom? Tá, o plano de saúde ele funciona assim, não é que o comprovante você tem que guardar. É que até cinco anos, né, daquele último pagamento, você pode contestar alguma coisa na justiça. Então o ideal é que você guarde também por cinco anos, digitalizado, com alta qualidade ou impresso. Tá. Não existe uma regra assim, né, porque se você pagou, você vai ter um comprovante, mas pode ser que alguma coisa esteja errada. Ou você fala, ah, eu paguei e era para cobrir tal doença, não cobriu determinado tratamento. Então você tem cinco anos para entrar na justiça. Então é bom segurar. Por isso que é bom guardar durante cinco anos também. Boa, então guarda aí que isso é importante, que é saúde, né gente? Exato. Ok, vamos lá? Garantia, aquilo que você falou no sofá. Exato. E eu já gostaria de incluir aqui nessas garantias as notas fiscais. Exato. Comprei uma geladeira, vem lá a cartinha de como usar, né, as instruções, vem a rede autorizada, se você precisar fazer algum conserto, vem a nota fiscal, que é o que você comprou, né? O que eu guardo, o que eu descarto? Tá, bom, vamos lá, vamos por partes. Em relação à garantia, cada produto tem uma garantia diferente. Ele pode ter um ano, dois anos, três, tem aquelas garantias estendidas. Muitas pessoas só guardam a nota fiscal e o comprovante de garantia durante o período de validade da garantia. Mas o ideal é você manter tanto a nota fiscal quanto o comprovante de garantia durante todo o período de vida útil do produto. Porque existem alguns tipos de problemas que nós chamamos de problemas ocultos. São problemas que já vêm com o produto de fábrica. Então o produto veio de fábrica com aquele problema, né, isso acontece até com carros, inclusive. E você, depois que acabou a garantia, se aconteceu aquele problema e você descobre que foi um erro que já veio de fábrica, mesmo assim você consegue algum tipo de troca ou de reembolso. É bom guardar também. É bom guardar não só no período de garantia, mas durante toda a vida útil desse produto. Já em relação à nota fiscal, você guarda junto com a garantia, mas caso você tenha uma perda da nota fiscal, você fala, perdi a nota fiscal, o que eu faço? A rigor, você não tem como ir lá na empresa pedir pela lei. A empresa não é obrigada a te dar a segunda via da nota fiscal. Porém, existe um bom senso, né, a boa-fé que nós chamamos, que se você for lá na empresa e conversar, a maioria das empresas acaba gerando essa segunda via da nota fiscal. Mas algumas empresas acabam cobrando, né, aí acaba não sendo uma boa-fé da própria empresa em querer cobrar essa segunda via da nota fiscal. Mas a rigor, você tem que brigar um pouquinho mais para conseguir essa segunda via. Ok, vamos falar agora dos recibos de cartão de crédito, né? E todos os recibos. Comprei qualquer coisa, fui no mercado, a conta do mercado, eu preciso guardar esses recibos pequenos? Tá bom, vamos lá. O do cartão de crédito também, igual as outras contas que a gente paga todo mês, água, luz, telefone, guardar durante cinco anos, seja de forma digitalizada ou de forma impressa. A parte de despesas com supermercado ou coisa de comer, é assim, a princípio, um mês já estaria de ótimo tamanho você guardar aquele comprovante de uma compra. Até porque ele é amarela também, né? Ele é amarela também, vai virar aquela coisa toda, pode até tirar foto, tudo. Mas vamos supor que você compra um alimento e você passa mal para aquele alimento, você fala, ah, comprei uma maçã podre, comi, passei mal. Por um acaso você queira entrar na justiça contra o dono do supermercado. Você tem cinco anos para fazer isso. Qualquer dano de saúde ou financeiro que o supermercado ou alguma coisa de comer te proporciona, te provoque, você tem até cinco anos para entrar na justiça. Então, o legal também é guardar durante cinco anos se você quiser se resguardar ainda mais. Muito bem. E agora vamos falar de olerite. Olerite chega todo mês, a gente confere e o patrão também confere, aquela coisa toda. A gente precisa guardar depois dessa conferência? Sim, perfeito. O ideal, você como empregado, como funcionário da empresa, é legal que você guarde também esses olerites durante cinco anos, caso você queira, por exemplo, entrar na justiça contra o seu patrão. Então, é interessante você guardar. E você como patrão também é interessante guardar os comprovantes de pagamento, o décimo terceiro dos seus funcionários, durante cinco anos. Cinco anos. E você como patrão, é legal guardar o INSS e o FGTS durante dez anos. Porque por causa dos direitos trabalhistas, então o prazo é um pouquinho maior para o colaborador entrar na justiça. Perfeito. Então, uma média aí de cinco anos. Exato, a maioria acaba sendo cinco anos mesmo. Então, é ótimo. Então, já vai lá de 2013 para trás, já vê direito, só não vai jogar fora aqueles documentos importantes, como ele falou, né? Seus documentos pessoais, documentos de casa, compras grandes, você guarda bonitinho numa pasta diferente, né? E falando em pasta, eu vou ver as pastas agora, Lucimar, para a gente aprender a organizar tudo isso, né? Porque haja papel, né, gente? Por cinco anos, se você não organizar, você vai se perder aí. Acontece direto, né? De gente procurando, por exemplo, a certidão de nascimento no meio das contas de água. Eu já vi gente assim. E aí, não vai achar nunca, né? Vamos lá, me mostra o que você trouxe hoje, Tati. Ó, tem várias formas da gente organizar as contas para pagar e pagas. O legal seria, tudo que você recebe no mês, aquelas contas mensais que você recebe, né, todo mês, você pode guardar aqui por data, né, por dia. No meio do mês, né, aí ficaria contas a pagar. Isso. Vai. Ela já vem aqui, ó, com as etiquetinhas, você põe... Aqui, você cola direitinho as datas, tal, bonitinho. Pagou? Tem outras formas de organizar. Então, vamos lá. Você pode pegar assim, elas têm diversas cores, você pode pegar 12 pastas assim, por exemplo, colocar, fazer um adesivinho e colocar energia. Então, durante os 12 meses, suas contas de energia estão aqui. E assim com as outras, como pode colocar como água. Uma pasta dessa aqui seria a mais em conta? É. A partir de quanto a gente encontra uma pasta dessa no centro? Ah, um real. Um real você encontra. Então, 12 reais, você consegue organizar o seu ano. Pensa bem nisso. Eu fiz uma vez assim, ó, azul, né, porque a gente quer que a nossa conta esteja no azul, não quer? Sim. E a gente nunca quer que o banco esteja no vermelho, não é? Então, eu coloquei contas a pagar no vermelho, que quer dizer, você está devendo essas daqui. E essas daqui, ó, você está tranquila. Azul, tranquilidade, já está tudo pago. Você pode fazer isso também. Aí você vem aqui e cola aqui, ó. Contas pagas. Contas pagas. Está vendo? Show de bola, né? Muito bem. Então, essas daqui a gente já explicou. Para essas pastinhas assim, o legal é você guardar uma única opção de conta. Então, que nem no caso que você mais falou de imposto de renda. Você pode guardar o teu imposto de renda, você cabe de vários anos aqui, dos cinco anos, né? Acho que cabe aqui, então é tranquilo. Tem a sua conada grande também, né? Então, as contas mensais, o legal é você pegar uma maior e colocar por mês. Ai, show. Então, tudo que você pagou no mês, você põe no janeiro, no fevereiro, 12 meses. 12 meses, certinho. Ou, se quiser usar uma dessa no lugar daquela, você coloca aqui água, luz, telefone, e já coloca tudo numa pasta só, né? Agora, para garantias, cartão de crédito ou contas diversas que você... Ou compra da internet, você pode... Tem essa caixa organizadora, ela é bacana. Porque ela cabe bastante coisa, você pode colocar os diversos. Sim. Ou até, por exemplo, as anuais, como ele falou, né? Também. Os documentos que você não usa tanto, precisa guardar de 2013 até esse ano, você deixa lá dentro várias dessas, cada uma com o seu catálogo. Ou pode fazer assim também, né? Essa daqui é bacana. Ah, tá. Essa é bem escritório, né? Bem show. Essa vem por data, né? Por dia e por ordem alfabética. Tá, perfeito. Perfeito. É bacana também. Você que tem aí uma empresa, quer organizar suas coisas, ó que legal. Show, né? Ou você tem uma micro empresa, até você, você faz pão de mel em casa. Você tem que saber para quem que você vendeu, quem que te deve, quem que não deve, o que que você tem que comprar, a sua organização toda fica toda quietinha aqui, ó. Tem uma menorzinha dessa também, que dá para você colocar cheques. Ai, que legal. Ou os cheques que você deu, e você precisa, você pode tirar uma cópia do cheque, saber quando que vai cair. Ou o cheque que te pagaram, e você precisa depositar. E essa grandona aqui, você usa para quê, tá? Ó, essa eu acho legal, é o seguinte, chegou no final do ano, você vai pegar todas as contas que você pagou ao longo do ano, você vai furar, guarda aqui e põe a etiquetinha, por exemplo. Do ano. 2018. Olha que show. Você sabe tudo que está ali. E você vai guardar ali no armário, no escritório, tudo do ano está aqui. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer que dá para a gente, olha aqui que legal, né? Você pode furar a água, a energia, aí você fala, ai, menina, eu não sei fazer essa etiqueta, eu não tenho impressora, eu não consigo. Sabe o que você faz? Você pega uma fita crepe que custa dois reais, uma canetinha preta, faz uma letra bem bonita e cola na pasta. Dá certo também, não é, Tati? Exatamente, super prático. Dá certo e essas pastas duram muito, gente, duram muito. E você consegue trocar de ano para ano. O que importa mesmo que eu quero falar é o quê? Joga papel fora, não fique imprimindo coisa que não precisa imprimir, guarda o que for necessário, o que puder tirar foto, tira, que foi o que o Luzmar falou. E o que tiver que guardar mesmo, que é importante, que você vai, pode ser cobrado um dia ou precisar para qualquer coisa, está aqui, bem guardadinho, não é? E fácil para você conseguir procurar, achar, manusear, uma conta, às vezes, de um ano atrás? A organização é do jeito que você quiser. É, você faz aí da maneira que você achar melhor, da maneira que vai no seu dia a dia aí. Mas o que importa é você saber que tem todas essas opções e muito mais, né? Que a gente não conseguiu trazer tudo para você. É, tem muitas opções para organização pessoal, na casa ou de escritórios pequenos. Perfeito. Ó, quero agradecer a Copfac Papelaria por emprestar para a gente todos os objetos. Obrigada. E obrigada a você por ter vindo também, viu? É um prazer estar aqui. Show de bola, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, porque a gente consegue ter uma ideia de como que a gente pode, vamos dizer, aquele monte de papel tudo junto e misturado, você vai e divide e organiza, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, vou falar com a minha amiga ali agora que eu quero falar mais de livro, mais de livro infantil, que eu amei, amei, amei o nosso primeiro bate-papo. Então, já por quê? Porque a gente volta, né? Na infância, né? Sim. Eu lembro dos meus livrinhos, eu lembro dos livrinhos que eu comprei para o meu filho. Ai, gente, é muito fofo. Agora, quando eu vou numa livraria com a criança, eu posso deixar, Leandra, a criança escolher o livro que ela quer, você acha isso legal? Ou você acha bacana a gente dar e você fala, ah, mas por que você não leva esse no lugar daquele? Porque a gente tem que dar essa ajudinha. Olha, se a gente tiver todo esse trabalho enquanto bebê, começando pelos livros de banho, pelos livros de pano, pelos livros de banho. Olha, gente, de pano. E uma dica é assim, quando os pais estiverem fazendo a leitura, ele vai explorar a capa do livro, o nome da história, o ilustrador. Ao longo da história, conforme ele for lendo, ele vai ver que a ilustração vai interagindo com a história. Então, se a criança tiver todo, todo esse, se os pais tiverem todo esse cuidado e a escola também, a criança já vai escolher. Ela deve escolher. Ela já sabe o que vai ter de bom dia. Ela já sabe. Inclusive, os muito pequenos, quando você faz uma roda de leitura ou quando você deixa um cantinho na sala de aula exposto, eles já sabem escolher. Eles vão e escolhem, muitas vezes, eles escolhem pelo título, pelo desenho. Dependendo da idade. Por isso, dependendo da idade. Mas depois, ao longo desses anos, eles já escolhem sim. Gente, tem livrinho pra banho. Olha aqui, ó. Livrinho que não molha, entendeu? Tá na hora do banho. Ou seja, tá dando problema aí, tá dando... É difícil dar banho na sua criança, não quer ir pro banho de jeito nenhum. Acontece, né? Eles não querem. Compre um livrinho novo pro banho, ó. Que já vem com o bichinho junto. O mesmo bichinho da historinha tá aqui, né? E o que eu acho mais legal é que são livros que são baratos, não são livros caros. É acessível pra gente comprar. Dura bastante. A criança adora, né? Meu filhotinho desse aqui. Eles gostam muito também desses livros que interagem, que tem uns pop-ups. Então, vai abrindo. Então, vai contando a história e aí vai abrindo. Vai puxando e vão aparecendo os personagens. Ah, aqui. Esse aqui é de girar, ó. Esse é de girar. Ah, a carinha do... É o dinossauro aqui. Que gracinha. Eles gostam muito de dinossauro. As crianças gostam muito de dinossauro. Olha a vovózinha. Dos animais em gerais. De livros que falam de família. Que legal. Eles também gostam. Muito bom. De fazendinha, olha. Tem da fazenda. Agora, ó. No próximo bloco, eu vou te mostrar esse daqui que a Leandra trouxe. Eu vou deixar de surpresa. Porque ele é muito especial. Muito bacana mesmo. Foi feito por crianças, né? Sim, por crianças da rede municipal. Olha que amor. Da educação infantil. E você, em casa, pode fazer um livro com o seu filho, com a sua filha. Criar uma história e ela vai ilustrar essa história. A gente vai te mostrar como no outro bloco. Combinado? Sim, combinado. Já volto a falar mais com você, que eu tô amando isso. Quero dar um recado de novo pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Eu quero te lembrar dos prêmios do Saúde CAP dessa semana. Porque eu quero que você ganhe o seu din-din. Olha lá. No primeiro prêmio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio, tem 200 mil reais. Tem os giros da sorte que estão cada vez maiores. São 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais. Acompanhar o sorteio que acontece dia 5. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, aproveite. Vou pro rápido intervalo e volto já já. Não me deixa sozinha não, tá bom? É rapidinho. Uma boa hora do almoço pra você. Uma hora em ponto. E olha, que tal economizar e trazer coisa mais gostosa pra casa ainda, hein? Se o Max Atacadista já é mais barato o ano todo, você imagina agora que eles estão fazendo a mega venda de inauguração. Você que é dona de casa, você tem que aproveitar pra abastecer a dispensa com muito mais economia. Você, comerciante, aproveitar pra repor os estoques e aumentar a lucratividade. Você quer ver o que eu tô falando? Veja só o que é preço baixo de verdade. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto pra você também na região norte. E pra comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Frango inteiro, 3,58 kg. Lanche Kideli, 4,89 kg. Arroz gladiador, 5 kg, 7,98 kg. Capa do filé, 11,98 kg. Sabão brilhante, 4,5 kg, 19,98. Fralda Mille Hiper, 33,89. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. E atenção, hein? Olha, os preços arrasadores que você viu agora são de inauguração e valem pras duas lojas de Rio Preto e também pra Presidente Prudente. É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista aqui em São José do Rio Preto. É compromisso com o preço baixo de verdade. Corre pra lá e aproveite, tá bom? Eu tô conversando hoje sobre os livros infantis, espero que você tenha gostado. Se você perdeu alguma coisa, entra no nosso Facebook, você pode rever o programa todo. A Leandra já me mostrou aqui, de acordo com as idades, os livros que são mais bacanas pra você escolher, pra criançada também que ainda não sabe ler e você é que lê a historinha pra elas. Agora, esse aqui é especial, né, Leandra? Esse é especial. Por quê? Esse é especial porque foi produzido por uma turminha da segunda etapa da escola do Nalva, do Amaral, que é uma escola municipal. E aí, se tudo isso que a gente falou começar a acontecer quando as crianças ainda são bebês e tiver o apoio da família e os professores, uma rotina de leitura, a gente chega a isso. Isso é uma produção, os alunos escreveram a história e ilustraram. Eles que fizeram esse desenho, mais ou menos que idade eles têm? Eles têm cinco e cinco anos e meio. E olha, esses são os autores. Ele tem aqui o autógrafo, a assinatura deles. Que lindo! Esse trabalho acontece em toda a rede municipal. Então, nós temos várias escolas que produzem já os livros. Gente, o urso e a raposa. Isso. Ah, não. Olha cada desenho. Não é lindo? E aí, a mamãe em casa pode fazer um livro assim com os filhos, não pode? Sim, sim. Pode pegar um caderno, brincar de fazer um livro? Pode, pode fazer. Tem que ter, eles têm que ter um bom repertório, então têm que ser lidas várias histórias do gênero, é importante. E depois, essa produção, ela pode ser uma produção coletiva. Tá. O professor como escriba, quando as crianças não escrevem ainda, né? Ou então, eles mesmos já escrevem a sua história. Bonitinho demais. Escrevem e ilustram. Eu imagino o tanto, a alegria que foi, a hora que viu desse jeito aqui. Nossa, tem toda uma cerimônia, depois de entrega, de autógrafo, então... Quantas crianças aqui participaram? Nossa, bastante, né? É, acho que são de 20 a 24, 25 crianças que nós temos. Que amorzinho, gente. Ah, não, achei demais. Muito bom. Leandra, você também é demais, viu? Ai, obrigada. Eu percebo o teu amor ao falar de alfabetização, de pedagogia e tudo mais. Parabéns, tá? É muito gostoso quando a gente conversa com pessoas assim que amam o que fazem. Muito bom. Ai, sim. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade. Foi excelente. Obrigadão, obrigadão. Se eu tivesse um bebê, eu já ia levar essa bancada toda. Ah, sim. Mas meu bebê ainda lê, viu? Meu bebê adora ler. Meu bebê já tem 18. Ah, então. Mas ele começou assim, ó. Assim. Ele começou assim e ele lê bastante até hoje, porque pegou o hábito. Aí, nessa idade, o seu bebê já escolhe. Exatamente. É, ele já escolhe o gênero que ele gosta, ele já sabe dos propósitos. Então, ler pra se informar, ler pra pesquisar. Então, ele já é um leitor. Já é, graças a Deus. Um leitor competente. Olha, eu fiz minha parte. Que bom. Que bom. Muito obrigada. Ah, eu quero agradecer a Lógica Brinquedos, viu? É uma livraria muito bacana também. Tem todos os brinquedos educativos lá. E obrigada por ter emprestado tudo pra gente. Valeu. E, ó, agora vamos bater mais um papo e bater o martelo também aqui com o Lucimar no que a gente precisa guardar, no que a gente não precisa guardar. Porque é o seguinte, vamos lá. O que é o mais preocupante, Lucimar, que se eu não guardar, eu tô ferrada. Olha, tem alguns documentos que é importante a gente guardar, né? Por exemplo, a questão do cartão de crédito, né? Não é que ele é mais importante que os outros. É que se por um acaso o banco entender que a gente não pagou a fatura, ele vai cobrar um juro violento. Até você provar que 2 mais 2 é 4, vai dar muito trabalho. Então, é legal, assim, a fatura do cartão. Por exemplo, uma conta de água, né? Ela não vem com uma multa tão alta igual uma multa de cartão de crédito. Então, é legal você não deixar, não perder de maneira alguma, seja digitalmente ou impresso, essa questão do comprovante do pagamento do cartão. Tudo que pesa no bolso é mais difícil, né? É mais difícil. A questão do imposto, né? Principalmente imposto de renda, né? Pra quem é mais pessoa física, guarda o comprovante do imposto de renda e não só o recibo que você enviou a declaração. Mas todos os comprovantes da sua renda, que foi deduzido e tudo mais. Perfeito. Então, fazendo isso, eu já tô bem garantida. Tá mais resguardada praquilo que você pagaria uma multa muito grande. Os outros serviços não causariam tantos problemas, assim, a gente conseguiria ir atrás, né? Pelo menos financeiramente, não. Perfeito. Deixa eu mandar um beijinho aqui, olha. Pra Patrícia Monteiro, ela perguntou se a gente precisa guardar os olerites. A gente já falou, né, Patrícia, que é bom você guardar, sim, todos os olerites, tá bom? Um beijo também pro Maurílio José de Urânia. Um beijo, Maurílio, obrigada. Um beijo pra Elisabete. Ela escreveu assim, tô assistindo a reportagem. Que legal, estou encantada com tudo isso. Meu nome é Elisabete, aqui da cidade de Mirandópolis. Um beijo pra você, Elisabete. Minha cidade, Mirandópolis. Que joia. Que legal. Beijos pra Suelen de Guzolândia também, um beijo Suelen. E pra Gabriela de Dracena, que tá mandando um beijinho, outro beijinho pra você, Gabriela. Lucimar, obrigada por ter vindo. Maravilha, posso mandar um beijinho também? Lógico, à vontade. Queria mandar um beijo pra minha esposa e sócia que está assistindo, a Adriele. E minha filhinha de oito aninhos, ela adora aqui o SBT, assiste as novelinhas e tá me assistindo agora. Um abração. Beijão, Valentina. Ela gosta de livro também? Ela adora livro, ela gosta de ler também. Ela acertou o programa. Acertou, hoje foi um dia muito bom pra ela também. Obrigada, viu, Lucimar, mais uma vez, tá? Sucesso pra você. Eu te agradeço. E agora, vamos relembrar os prêmios do SPCAP junto comigo? Eu insisto nessa tecla porque eu quero que você ganhe, depois você me conta, tá? Você mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região? Então, olha lá, no primeiro prêmio são 5 mil, no segundo prêmio tem 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio tem 200 mil. Tem também os giros da sorte que estão maiores dessa vez. São 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e depois você acompanha o sorteio, que acontece domingo, dia 5, às 9 horas aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, tá bom? Então, boa sorte pra vocês. E é lógico, né? É lógico que eu já tô pensando em amanhã. Amanhã, meio-dia e 15, tem mais SBT e você e eu vou te mostrar os assuntos. Olha só, a gente vai falar das propriedades da maçã. Você gosta de maçã, mas na hora de comprar, qual maçã que a gente compra, né? Indicaram maçã verde pra mim? Pra vós. Será que é legal mesmo? A gente vai falar das propriedades. A gente vai falar também da dieta, que é a monodieta, que pode ser feita com maçã ou pode ser feita com outros alimentos também, que é aquela dieta que a gente come um alimento só o dia todo. Você já ouviu falar disso? Será que dá certo? Será que é bom pro nosso organismo mesmo? Ou será que é mais uma dieta que tá por aí moda, né? Que na verdade a gente não pode aderir. Agora, você em casa sofre com prisão de ventre? Pois é, hora difícil aquela, né? Que você quer e o banheiro e não consegue. Então a gente vai falar o porquê, tá? Que acontece a prisão de ventre. Quais são os alimentos que a gente pode comer pra conseguir melhorar desse problema. E se são todas as pessoas que tem, tá bom? E claro, amanhã tem Jean Dornelas, é o nosso advogado. A Praça do Povo é nossa. E amanhã tem um caso especial que você vai curtir junto com a gente, tá? Então tudo isso a partir do meio de 15. Eu espero por vocês, por sua família, pelo pessoal do trabalho. Quero agradecer todo o carinho que vocês me mandam no Facebook. Todos os recadinhos. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio tudo, tá? E guardo aqui comigo com muito amor. Obrigada a você também que vai lá no meu Instagram, que curte os bastidores do programa. Valeu por todo o carinho de sempre, tá? Quase três anos que a gente tá junto, hein? Ó que maravilha. Bom demais, né? Ó, fica com Deus. Aproveita a sua tarde. Um beijo em todos aí da família. E até amanhã. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus